Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa e essa é a nossa última aula do curso de classe de palavras e nela nós vamos falar sobre o que é interjeição e o que é adverso. ... sobre interjeição. Interjeição são palavras invariáveis que exprimem sensações e estados emocionais. Elas costumam ser classificadas de acordo com o sentimento que elas traduzem. Então pode ser tipo de alegria, oba, viva, ó, a, de alívio, ufa, uf, de animação e estímulo, coragem, vamos, avante, ei, firme, entre outras. A gente também tem de aplauso, desejo, dor, espanto, impaciência, invocação, silêncio, expressão, medo, terror e tudo mais. Bom, as locuções interjeitivas. As locuções interjeitivas são um grupo de duas ou mais palavras que funcionam como interjeição. Por exemplo, vai-me Deus, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, Jesus Cristo. Que essas palavras que, quando são duas palavras, juntas, formam uma interjeição. A gente usa isso o tempo inteiro, mas a gente nunca para pra pensar nisso, né? Os advérbios são palavras invariáveis que se associam aos verbos, indicando as circunstâncias da ação verbal, aos adjetivos, intensificando as qualidades por eles expressas, e a outros advérbios, intensificando o seu sentido. Bom, quando eles são notificadores de verbos, por exemplo, na frase, Cláudia viajou ontem. O verbo da frase é viajou, e ontem é o advérbio que está modificando o verbo. Então, é uma circunstância de tempo. Pedro nadou mal, é uma circunstância de modo. Ele nadou, mas ele nadou mal, é o modo comum ele nadou. Antônio, talvez, dispute a presidência do Grêmio. É uma circunstância de dúvida. Porque, talvez, ele não tem certeza se ele vai fazer isso. E Mônica come muito, é uma circunstância de intensidade. A Mônica come, sim, mas ela come muito pouco, médio, normal. Então, no caso, a Mônica come muito. E, quando eles funcionam como intensificadores de sentido, por exemplo, na frase, Os professores estão bastante preocupados com a desatenção dos alunos. Então, eles estão colocando o quê? Os professores não estão poucos, eles estão bastante preocupados. E Pedro nadou muito mal. O Pedro nadou mal, beleza. Mas o Pedro, nesse caso, ele não nadou só mal, ele nadou muito mal. Então, ele está intensificando o sentido da forma que o Pedro nadou. Bom, e as locuções adverbiais são expressões constituídas de duas ou mais palavras que exercem função adverbial. Resultam, geralmente, na combinação de preposição mais artigo, mais substantivo, ou preposição mais artigo, mais adverbio. Por exemplo, na frase, Vi um pássaro voando ali. Ali é um adverbio de lugar. Vi um pássaro voando ao longe. Ao longe é uma locução adverbial que indica o lugar. E ela é constituída de uma preposição mais artigo e mais um adverbio. E choveu sem parar ontem. Ontem é um adverbio de tempo. Ontem é um passado, é um tempo passado. Bom, choveu sem parar durante a festa. Durante a festa é uma locução adverbial. Como eu disse, a locução é quando tem duas palavras juntas. E que indica o tempo. E é constituída de preposição mais artigo, mais o substantivo. Bom, a classificação dos adverbios. Eles podem ser classificados em lugar, tempo, modo, intensidade, dúvida, afirmação e negação. De lugar. Aqui, ali, acolá, lá, além, longe, perto, dentro, fora. Entre outros. Tem. Hoje, ontem, anteontem, amanhã, depois de amanhã, sempre, nunca, jamais. Entre outros. Modo. Bem, mal, assim, depressa, devagar, à vontade, às pressas, às claras, à toa. De mansinho, em silêncio. Entre outros. E tem os que são formadores pelo acréscimo de mente. Também é de modo, por exemplo, lentamente, rapidamente, velozmente, tranquilamente, facilmente, alegremente, etc. De intensidade. Muito pouco, bastante, mais, menos, ainda. Entre outros. Dúvida. Talvez, quiçá, acaso, porventura. Por certo, quem sabe, provavelmente. De afirmação. Sim, efetivamente, certamente, seguramente. E entre outros. E negação, não, absolutamente, de modo algum, e de jeito nenhum. Bom, gente, essa era a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!